MB Divulgações, o Moral da Bahia Tomando uma branquinha, uma lourinha Eu por fim tava tomando até saquei Mas pelas tantas avistei o movimento Com muita gente fui chegando achando bom E já de pouco fui entrando esbarrando Veio a mulher chorando e perguntei cadê o santo Ela disse isso aqui não é uma festa É uma deusa meu fina do marido E eu pensei que ela tinha dito seresta E fui chegando no salão e dando grito Antes de deitar a cor foi lenta O relíquio canta Eu bebi a noite toda, enxuguei a noite toda E ele é que ficou tonto Levanta esse deitado mulher E põe um CD de forró Acontece a choradeira, vem cair da gavieira Que eu não quero ficar só Acontece a choradeira, vem cair da gavieira Que eu não quero ficar só E tome forró Fudei quase a noite inteira procurando O relapuxo, o lugar pra conhecer De marimba eu fui tomando uma branquinha Uma lourinha e confinava tomando até saquei A pela planta avistei o movimento Com muita gente fui chegando achando bom E já de fogo fui entrando e barrando Veio a mulher chorando e perguntei Cadê o som? Ela disse isso aqui não é uma festa É um adeus a meu finado marido Eu pensei que ela tinha dito seresta E fui chegando no salão e dando grito Levanta esse deitado mulher Empurra ele pro canto Eu bebi a noite toda Enxuguei a noite toda E ele é que ficou tonto Levanta esse deitado mulher E põe um cendê de forró Acontece a choradeira, vem cair da gavieira Que eu não quero ficar só Acontece a choradeira, vem cair da gavieira Que eu não quero ficar só E a galera embalou geral aí, ó E a galera embalou geral aí, vem cair da gavieira Quem é que vem pro meu colo Deita, brinca e rolo Com você, mulher Era você Quem me leva à altura Com seus carinhos Pra rever nosso ninho Ela sabe Arrancar suspiro Ao teu canto eu grito Por você, mulher Ela sabe Arrancar suspiro Qualquer canto eu grito Por você, mulher Ah, me devora Me devora Me devora Dia-feira, mulher Ah, me devora Me devora Como você quer Oi, ao vivo Companhia do forró Balançando ao vivo com a galera Quem é que vem pro meu colo Quem é que vem pro meu colo Deita, brinca e rolo Com você, mulher Será você é Quem me leva à altura Com seus carinhos A rever nosso ninho Ela sabe Arrancar suspiro Qualquer canto eu grito Por você, mulher Ela sabe Arrancar suspiro Qualquer canto eu grito Por você, mulher Ah, me devora Me devora Pia-feira, mulher Ah, me devora Me devora Como você quer Oi Quem sabe Dança E quem não sabe Só balança Ao vivo Com a companhia do forró Beleza, minha galera Aproveitar aqui Mandar uma alusão Aos nossos amigos Falou pra Japão Do Acordeon Mandar uma alusão Também ao nosso amigo E vereador Zé Perninha Nosso vereador Aqui no Pancadão Zé Perninha Família Alô Marlene Toda a galera Que tá aí ouvindo a gente Aquele abraço Estamos fazendo esse CD Aqui ao vivo Lembrando que Assim que voltar A nossa festa Contamos com A presença da galera Junto com a gente Pra fazer aquele show Ao vivo Com a companhia do forró Do jeito que a galera gosta Mandar um abração também A meu amigo Fabinho Aqui no Pancadão E vamos balançar O filme que vocês veem Simbora É Bruno nos teclados E Carlos nos vocal Música Senhor Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata Chora que eu choro mais Se você me maltrata Se você me maltrata Chora que eu choro mais Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim Meu coração Tô caindo fora Oi amor de verão Eu tô caindo fora Oi amor de verão Como é que é menino É Bruno nos teclados É senhor E Carlos nos vocal Companhia do forró Arrochando com a galera Lá ouvindo Música Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama ninguém Você pra lá e eu pra cá Falou pra mim Meu coração Tô caindo fora Oi amor de verão Eu tô caindo fora Oi amor de verão Música Música Uoooooooh Simora ouvir Quem sabe dança E quem não sabe Só balança Música Beleza minha galera Vou dar um abração As nossas amigos de novo Aqui ó Meu amigo Fabinho A borracharia do Pio Lá na Lagoa Funda Né Próximo a Lagoa Real Aquele abraço Valeu Fabinho Mais uma vez um abração Nosso amigo Zé Perninha Tá aí sempre com a gente Dando aquela total força Obrigado, obrigado Obrigado a todos vocês Fabinho aqui no Pancadão Também aquele abraço E toda a galera Que tá aí sempre junto com a gente A galera do Facebook Também aquele abração Mandar aquele abraço Especialmente a todos vocês Abração também pra galera De Ibiá Sucê Caculé Lagoa Real Toda a galera dos municípios Vizinhos As comunidades vizinhas aí Onde a gente sempre faz Aquele forró gostoso Vem fazendo aí com a galera Se Deus quiser já já Estaremos de volta Pra compartilhar junto com o povo Pra você ter aquele forró gostoso Do jeitinho que a galera gosta E vamos balançar ao vivo Vai lá Bruno Vem fazendo aí com o povo Vem fazendo aí com o povo Vem fazendo aí com o povo Eu já te provei, amor, que o meu amor é todo seu Naquela noite entreguei o que antes era só meu Você é minha vida, minha nega, minha paz é meu cego Não fale nada, meu, hein, me veia pro meu chamego Não fale nada, não quero ouvir suas mágoas Meu ciúme me persegue, sinto que meu peito febre Não fale nada, não quero ouvir suas mágoas Meu ciúme me persegue, sinto que meu peito febre Eu já te provei, amor, que o meu amor é todo seu Naquela noite entreguei o que antes era só meu Você é minha vida, minha nega, minha paz é meu cego Não fale nada, meu, hein, me veia pro meu chamego Não fale nada, não quero ouvir suas mágoas Meu ciúme me persegue, sinto que meu peito febre Não fale nada, não quero ouvir suas mágoas Meu ciúme me persegue, sinto que meu peito febre Segura aí, segura no ritmo da bateria Segura só no ritmo aí que eu quero mandar um abração a toda a galera aqui, né? Vou dar uma alusão pra meu irmão Mazinho, lá em Guaissara Mazinho e seu violão Minha cunhada Milena, né? Alô, Clarinha, Miguel Meu irmão também, Dirlei Alô, Raí, Rian Simbora, alô, Creia E toda a galera que tá aí sempre ouvindo a gente Aquele abraço Galera do interior de São Paulo em geral Que peso aí, né? Tá aí curtindo a gente Nosso amigo Sidão Silva, mais uma vez Lá em Lins, São Paulo Ele que faz aquelas programações legais aí à noite, né? Vamos balançar ao vivo Meu amigo Ney, aqui do Pancadão Ney do Paredão de Som Alô, Ney Estamos juntos, vindo aí Aquele abraço Alô, meu amigo Zé Perninha Nosso vereador aqui do Pancadão Aquele abraço Meu patrão Zé Perninha Alô, Marlene E toda a família Simbora de forró Essa pra vocês Vem rolar De Carlos Tá vendo aí que ela já tá falando Tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo É que sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Passava do aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade e vem da prafica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa maladas, amigas, ela fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E para mim E essa é pra galera tocar nos paredão de som Aquele abraço Simbora Fabinho Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era tão legal Mas tá sentindo falta Tá ter uma barrotada das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E o que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era tão legal Jura que é de pedra o seu coração Mas tá sentindo falta Da cama abarrotada Nas roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E o que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Simbora menino Alô meu amigo Sidãozinho Mais uma pra você meu amigo Mais uma semana que eu tô limpo de você E olhar os seus histórios Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Que não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Que não recairei Companhia do forró E a galera dançando E a galera dançando Se bora, se bora Amor demais Já faz uma semana que eu tô limpo de você E olhar os seus histórias Não sinto saudade Quero curtida Quero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Que não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Que não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Simbora! Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Meu porta-bala escutando Forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na farra Fez garrafa de vinho Tava mal intencionada Foi no banheiro Do nada ela subiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela saiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Entrei na rua dela Entrei na rua com o meu carro Rebaixado Do meu porta-bala escutando Forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na farra Não adivinha O convite O convite É saudade Foi do banheiro E o nada ela subiu Quando foi procurar Com outro cara Ela saiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo É show, papai Silva É companhia do forró Vagabundo Ei, para de se machucar Para de se enganar A quebra do cabeça Ei, admite aí Me tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer roupa pra minha cama Então pra que tu se engana? Companhia do forró Falando de amor Alô, senão Silva Aquele abraço é o padrão Essa é pra você Vai em mim, São Paulo Ei, para de se enganar Para de se machucar A quebra do cabeça Ei, admite aí Me tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Alô meu amigo Telso Rodrigo Que tá fazendo a canjica O um das cavalgadas Que vai um abraço de companhia Do porró pra você Seu cavalo é chão, menino Só você O meu coração é chão, menino Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Olha o piseu, menino Da companhia do porró Só você Do meu coração é chão, menino Do meu coração querer Se não for você Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Vá! Alô, meu amigo Nenzinho, da Cavalgada e Lagoa Fruta Tava chegando, meu amigo, companhia do forró, estamos com vocês ao vivo Alô, minha galera forrozeira de toda a região, estamos chegando, meus amigos Companhia do forró, estamos com vocês ao vivo Fica, amor, por favor, não diz avô Fica junto, fico contigo, eu me amarro Esse teu bem, teu sabor, me me atrai Não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não diz avô Fica junto, fico contigo, eu me amarro Esse teu bem, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor é mil Vou te pecar, me abraçar, te encher de beijos Mas só não é bom quando você diz que vai embora Companhia do forró Fica, amor, por favor, não diz avô Fica junto, fico contigo, eu me amarro Esse teu bem, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Solta o corpo Onde mais ter você comigo, amor é mil Vou te pegar, te abraçar, te cheirar de beijos Mas só não é bom quando você diz que vai embora Companhia do Forró Companhia do Forró, meu amigo, e tome forró Alô, meu amigo Sidel Silva, lá em São Paulo, oculto na rádio Coração sertaneiro, aquele abraço E essa vai pra você, meu amigo, segura aí, menino Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Dizem que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando chega lá em casa Depois da briga Depois da briga Chegou o peitadinho dela Sabou ela de beijinho Ela veio e abraça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Não larga eu E eu não largo ela Não larga eu E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Não larga eu E eu não largo ela Mas quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela, a boca da minha mulher Diz que eu não rolo nada, e hoje vai rolar briga Quando eu chegar lá em casa, depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de vezinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Olha o piseiro, olha o piseiro Só no meu dia, só no meu dia Beleza meu amigo Bruno nos teclados, só na bateria aí mais uma vez Fazendo mais um sucesso, do grande forrozeiro Robério Esse baiano arretado, que vem fazendo muita festa no Brasil todo E pra relembrar o passado, essa é uma das antigas Muito boa demais Curte o fó, Bruno Deixe comigo Só no meu dia Só no meu dia Meu poder, eu puse o pole, bota o povo pra dançar É desse pole pole que eu vou me encapar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Segura-se o foneiro, não deixe o forro parar O palhão tá animado, tem mulher bonita, gostaria que vai ficar parado O relógio é com coisa, a safadeza tá gostosa Meio do salão, o forro tá pegando fogo na faiora Segura o pole, o safoneiro pole Não deixe o pole da safona parar A mulherada quando fica animada começa a se assenhar Segura o pole, o safoneiro pole Não deixe o pole da safona parar A mulherada quando fica animada começa a se assenhar É arrasta pé no salão Dois pra lá, dois pra cá No vai e vem, no forró do xeim e ninguém para de dançar É arrasta pé no salão Dois pra lá, dois pra cá No vai e vem, no forró do xeim e ninguém para de dançar Safodeiro puxa o pole, bota o couro pra dançar É desse bole-bole que eu vou me acabar Vou dançar a noite inteira até o dia clarear Segura o safoneiro, o safoneiro pole Não deixe o pole da safona parar O bailão tá animado, tem mulher, menina, moça Ninguém vai ficar parado Eu relaxo, saco, a safadeza tá gostosa Meio do salão, o forro tá pegando fogo na faiora Segura o pole, o safoneiro pole Não deixe o pole da safona parar A mulherada quando fica animada começa a se assenhar Segura o pole, o safoneiro pole Ninguém para de dançar Beleza minha galera Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, esse teu jeito bonito Quando vejo que agito, não consigo me conter E é o jeito que você faz esse jeito É o jeito que o cara fica doido com você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, esse teu rodofiado Rebelejo, revolado Faz o cabo enlouquecer E é o jeito que você faz esse jeito É o jeito que o cara se apaçona por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Eita, forrozeira danada, bim Desse jeito você acaba de forró Isso é companhia do forró, bim E tudo de forró Você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, esse teu jeito bonito Quando vejo, me agindo Faz o cabo enlouquecer Pois é o jeito que você faz desse jeito É o jeito que o cara se apaçona por você Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, esse teu rodofiado Rebeleza, rebolado Faz o cabo enlouquecer E é o jeito que você faz desse jeito E é o jeito que o cara se apaçona por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom O ombro dos teclados Ali o ombro é fraco Bruno nos teclados Carlos nos local E esse forrozão que nós estamos fazendo agora Nesse momento É relembrando o passado Os grandes sucessos Do grande forrozeiro Robério Que fez por esse Brasil afora Vamos embora Bruno Vamos relembrar Legal demais Eu vou dar o cheiro Do seu cangote Vem, vem, vem E depois um beijo Nessa boquinha Vem, vem, vem Não existe do mundo Paixão mais forte Vem, vem, vem Do que meu amor Pela essas gatinhas Eu vou dar o cheiro Do seu cabelo Vem, vem, vem E depois um beijo Nessa boquinha Vem, vem, vem Não existe do mundo Paixão mais forte Do que meu amor Pelas baianinhas Eu queria beijar Seu corpo todinho Depois de abraçar E dá muito carinho Se você me deixar Vou enlouquecer Por quê? Eu vim pra Bahia Só pra te ver Eu vou dar o cheiro Do seu cangote Vem, vem, vem E depois um beijo Nessa boquinha Vem, vem, vem Não existe do mundo Paixão mais forte Vem, vem, vem Do que meu amor Pela essas gatinhas Eu queria beijar Eu queria beijar E dar muito carinho E dar muito carinho Se você me deixar Vem, vem do que meu amor Ah, 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 ah Depois de abraçar E dá muito carinho Ah, 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 ah E você me deixar Vou enlouquecer Por quê? Eu vim no Araremba Só pra te ver Eita, sucesso Bom dano Simbora aqui, forró Deixa só na bateria Só na batera Lembrando mais uma vez Mandar um abração Aqui nosso amigo Sidão Silva Lá em Lins, São Paulo O homem não é fraco não O homem tá sempre divulgando A galera da região Mandar um abraço também A todos os sorrozeiros Grandes amigos da gente aí Que vem fazendo sempre Essa festa aí Junto com a gente Na região Que vem abração a todos vocês E a toda a galera Que curte nosso sorró Né? Que dança Que vem dançando sempre Na nossa festa Alô Japão da corda De um acordeon Aqui Do Pancadão Também ao vivo Né? Mais uma vez Mandar um abração aí A nossa amiga Fabinho Também O grande Fabinho Vamos balançar Fabinho também lá Em Lagoa Funda Fabinho da Balsaria do Bil Beleza Beleza Só o povo dá um conselho bom, mas pra gente não interessa Só pensa em estar falando de quem tanto quer Mas o pior disso tudo é que não tem outro jeito Curar essa dor que tá dentro do peito Chora, chora, chora com saudade do seu bem Chora, chora, chora com saudade do teu bem Eita, mi, segura esse teclado, cabrinho É companhia do forró, meu filho E vamos dançando forró de duro Segura, meu amigo, se dá um silva, aquele abraço, ele é em São Paulo, senhor E toda a galera forrozeira, hein Pensa no sentimento que traz dor Quando se teve um amor e ele partiu Meu coração vai batendo depressa O povo dá um conselho bom, mas pra gente não interessa Só pensa em estar falando de quem tanto quer Mas o pior disso tudo é que não tem outro jeito Pra curar essa dor que tá dentro do peito Chora, chora, chora com saudade do seu bem Chora, chora, chora com saudade do teu bem É forró, menina, tem umas horas Estamos juntos, meu filho Bora fazer festa Pensa no sentimento que traz dor Quando se teve um amor e ele partiu Meu coração vai batendo mais depressa O povo dá um conselho bom, mas pra gente não interessa Só pensa em estar falando de quem tanto quer Mas o pior disso tudo é que não tem outro jeito Pra curar essa dor que tá dentro do peito Chora, chora, chora com saudade do seu bem Chora, 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 chora com saudade do teu bem Aí é bom demais, menina, essa forró Com companhia do forró Para o chamegado E me pide fugações O Moral da Bahia E me pide fugações E me pide fugações Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí